Este impeachment foi um golpe parlamentar midiático. Então, o golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. Então, isso é muito importante, né? Eu não posso enfatizar o quanto é necessário difundir essa mensagem para que os nossos atores políticos internos que ficam fingindo que a disputa no Brasil é paroquial, né? Ah, foi o fascismo que subiu, né? Ah, e tal, o Moro é um juiz que fica fazendo, dominando o processo, né? Um mau juiz e tal, né? Como se fosse isso. Essa coisa, vai lá, o Moro era um mau juiz. Não, o Moro não é um mau juiz, o Moro é empregado dos Estados Unidos. Por favor, por favor. Então, em vez de ficarem com essa coisa esquerda, direita, né? Mais amor, menos ódio e tal, tem que entender que é jogo de cachorro grande. E a gente tem que começar a discutir e exigir de Ciro Gomes e de... Puta que pariu. Desculpa o palavrão, desculpa. Exigir dessas pessoas que expliquem o seu plano para acabar com a ocupação americana no Brasil para nos usar como alavanca da fome na Eurásia. A discussão política relevante no Brasil, interna, é essa. Essa é a principal discussão do momento. E você não está vendo nada disso. O pessoal fica discutindo como se fosse uma coisa paroquial. Ai, né? O fascismo, as pessoas estão fascistas. Não, tudo isso foi instrumentalizado para conseguir a finalidade de usar o Brasil como alavanca da fome na Eurásia. Então, como essa visão, você não vai ver em nenhum outro lugar, eu espero até que veja. Se o Bruno Altman quiser pegar de novo e usar assim da fonte, primeiro tendo dito que é surto, que é loucura, e agora pegar é bom, é vale a pena. Porque a gente precisa exigir do PT, tomara que não seja o Haddad, mas do PT, do Ciro Gomes, do PDT, PSB, de todas as pessoas que supostamente estão querendo derrubar, ou fazer uma transição para que a gente supere o bolsonarismo, o lavajatismo, que a gente veja essa condicionante externa, que a gente conte com essa variável para a gente poder fazer o nosso planejamento estratégico. Fora disso, é farsa. É telecatch. É enganar, ficar tocando a flota para as pessoas. Então, precisava fazer esse alerta aqui hoje, fora o que eu fiz inicialmente da perseguição. Lógico, por que a gente está sendo derrubado no Facebook e no YouTube? Por que isso?